Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no Carro de Garagem e hoje vocês vão saber se vale a pena ainda ter um Hyundai i30 em 2019 e antes de começar o vídeo já se inscreve no canal, deixa o like para ajudar a gente e também tem uma dica muito legal para vocês que está aí na nossa descrição para você saber se você tem o direito de comprar um carro com até 30% de desconto, um carro zero então saiba se você tem esse direito, clica no nosso link que vale muito a pena E aí Hyundai i30, pessoal, esse é um i30 2012 2.0 câmbio mecânico, nesse caso em específico, mas eu vou generalizar o Hyundai i30. Esse carro, pessoal, hoje, aqui em 2019, está custando, em média, no ano de 2012, de R$ 35.000. Vamos falar, média, porque tem modelo automático, mais top, com teto solar, e tem modelo mecânico, que é o mais básico. Então, com R$ 35.000, o que você compra a zero quilômetro hoje? Um Renault Kwid? Algo assim, um Fiat Mobi? Você pode comprar um i30. O que o i30 tem de diferente para você querer esse carro em 2019? Bom, primeiro a gente quer um carro 2.0, já chama atenção por aí, né? Um motor de 145 cavalos, fica um pênalti que ele é só a gasolina. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, para a gente não ter problema. Então, esse é um pequeno problema. Depende da sua região, às vezes não compensa também usar etanol. Porém, o carro nos brinda com rodas de liga leve de aro 17. Então, para um carro no preço que é, é um diferencial bem legal. Então, todos os i30 tem essa roda que é muito bonita, uma roda aro 17. Um pneu de largura 225, com altura 45, que se torna um pouquinho duro, mas tem uma estabilidade sensacional. Pneus, então, muito largos. Então, o carro tem esse diferencial da roda, com esse pneu bem largo. Então, como essa roda é muito bonita, a gente pode elogiar a estética inteira do carro, pessoal. Esse carro é muito bonito até hoje. Muita gente acha que esse carro está até em linha. Na verdade, esse carro foi mal substituído pelo novo i30. Eu diria que esse modelo do i30 compensa mais pelo custo-benefício comparado ao i30 novo. Sem dúvida, esse i30 vale mais a pena que o i30 novo, se a gente comparar na faixa de preço ali. A partir do modelo 2011, o i30 ganhou a máscara negra. Ele tem esse detalhe em azul, que é apenas um item estético, ficou bem bonito. Hoje, algumas montadoras copiaram isso. O Onix veio com essa ideia parecida, com esse item azul aqui. No farol, apenas um detalhe estético. Porém, aqui o i30 conta com faróis em canhão. É um diferencial da categoria. Nem todos os carros da categoria contam com esse opcional, desde a versão mais básica que veio aqui para o Brasil. É um farol de dupla parábola, né? Então, você tem o farol baixo aqui no canhão e o farol alto aqui numa parábola diferente. O retrovisor do i30 também conta com repetidor de seta. É um diferencial legal. E o maior diferencial, também na versão de entrada, é que ele também rebate. Então, isso é um item bem legal, bem útil no dia a dia. Você para o carro, rebate o retrovisor e ninguém vai ficar esbarrando aí. Que isso aí acontece muito, né? O que dá para perceber do i30 é que ele é um carro bonito de todos os ângulos, né? Ele tem sempre aquele formato que afunila e vira meio que um triângulo aqui na ponta. Tanto na lanterna, quanto na lateral, o farol, até o retrovisor. As portas aqui tem todo esse formato. Tem todo esse desenho muito interessante de i30. Como que é o porta-malas desse carro? Vamos ver aqui. Esse carro conta com porta-malas de 340 litros. Ele está aqui com uma caixa de som, né? Colocada pelo dono. É um porta-malas que eu diria não é o maior da categoria, mas cumpre bem o seu papel. É menor que de um Astra hatch, por exemplo. Mas é um porta-malas bom. E agora, vamos entrar no i30, ver o que ele tem lá dentro. Então, estamos aqui dentro do Hyundai i30. Chave canivete. Vamos dar partida no carro aqui. Ligar esse ar-condicionado que está bem quente hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Internamente, o carro aqui conta com apoio de braço, mesmo aqui na versão mecânica. Tem um espaço muito bom aqui. Aqui conta também com as entradas de USB. A de iPod e auxiliar, né? A tradicional que a Hyundai sempre colocou. Aqui dois porta-copos. Esse é o mecânico, o câmbio mecânico. Aqui tem um porta-moedas. Ele tem bons porta-objetos, pessoal. Então, ele tem aqui também esse porta-objeto aqui no fundo. Tem um espaço razoável. Ar-condicionado nessa versão é do tipo convencional, de botão, girar normal. Dentre as funções aqui do ar-condicionado, a que chama atenção é a circulação para os pés. Por quê? Ele não tem circulação nos pés só para frente. Ele tem também atrás. Apesar de não ter saída de ar atrás aqui, ele tem essa função que é jogar o ar-condicionado para o pé do banco do passageiro de trás, né? O som desse carro, mesmo sendo um som original, no caso desse aqui está modificado, mas a gente já usou esse carro com som original. E eu posso dizer que o som dele é bem satisfatório. O que seria a pena desse som é não ter a função de Bluetooth original. Então, faz falta sim. Isso daí é o que mais faz falta na parte de som do carro. Mas ele também nos brinda com comandos de som aqui no volante. Então, você tem aqui o volume, troca de rádio, troca de pasta, de faixa, né? Então, tem essas coisas. E aqui do lado direito tem a função do piloto automático. Apesar de ser manual, ele tem o piloto automático. Então, isso é bem legal. Essa versão não conta com retrovisor fotocrônico, isso faz falta também, né? O Astra, que era o concorrente dele na época, já tinha. O Astra era mais barato e entregava algumas coisas a mais, outras a menos. O carro, o que o Astra não entregava, ele já entregava aqui de série, airbag duplo e freios ABS com disco nas quatro rodas. Então, também outro diferencial do Hyundai i30. Os bancos deles são em tecido, né? Nem todos são de couro. Tem câmbio, i30 com câmbio manual que tem banco de couro. Mas eu, sinceramente, eu gosto mais desse banco aqui. O banco de couro não me agrada tanto, assim. O acabamento do carro é um ponto positivo. O carro tem maior parte do painel aqui. E ele é todo macio, né? Soft touch, conhecido soft touch. E também na porta, pessoal. Isso é mais legal ainda, né? Nem carros modernos hoje, que se dizem de luxo, não tem isso. O carro tem acabamento macio na porta dianteira e traseira, tá? Muita gente coloca só na porta dianteira. Acho que o novo Jetta é assim. Então, soft touch na dianteira e na traseira. Então, o acabamento é bem legal pra categoria. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês o espaço interno. E agora eu vou usar meus dois amigos que estão aqui no nosso setor de gravações aqui. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui. Você vai no meio? Vai no meio, vai no meio. Seu sucesso não ia. Então, vamos em três adultos aqui pra ver realmente o espaço interno. Um de metro e noventa. Um metro e setenta e cinco, mais ou menos. Um metro e oitenta. Lembrando que aqui tá bem pra trás. Então, eu tô numa pior situação, vamos dizer assim. E é o maior ainda. Você é o maior ainda. Exato. Então, eu encosto o meu joelho aqui. Mas, né? Se for regular pra uma pessoa de uma... O banco tá meio deitado também. Exatamente. E aqui tá regulado pra você, né, Gustavo? Sim, tá regulado pra mim. Então, regulado pra mim a situação é essa daqui, ó. Tô até de chinelinho aqui, bem tranquilo. Então, espaço muito bom. O que eu posso dizer pra categoria de hatch médio, o espaço é sensacional, cara. É muito bom mesmo. E é maior que muito o sedã médio. Eu posso dizer que é maior que o Astra, que era concorrente dele. É maior que o Vectra, que o ADT1 Vectra. Então, lateralmente, é parecido, assim. Não muda tanto. Mas o entre-eixos, que também é maior que o do Astra, é um espaço muito bem aceitável, pessoal. Realmente, o espaço interno é super elogiável do Hyundai 3. Lembrando que aqui, ó, posso levantar o encosto. Lembrando também, isso aí que ele tem, conta com o apoio de cabeça no meio, mas falta o quê? Cinto de três pontos no meio. E aqui também ele regula? Não. É, ele tem essa regulagem aqui que eu acho muito funcional pro motorista, pro voo. Eu gosto muito disso aqui. Realmente, eu encosto... Porque tem carro que você dirige que ele... Você não consegue encostar a cabeça. Isso aqui não tem esse problema. Tem o apoio de braço aqui, né? Então, um tal passageiro aqui no meio, com porta-copos. Muito bom. E vamos pra parte polêmica do vídeo, a parte que eu vejo todo mundo falando do i30, todo mundo comentando, que é o consumo dele. Eu vou falar especificamente desse i30 que conta com câmbio mecânico. O consumo desse carro, na verdade, não é ruim, como muita gente tá falando, pessoal. Pelo contrário, o consumo desse carro é ótimo. Porção 2.0, o carro tem médias de acima de 9 km por litro na cidade. Na estrada, esse carro chega a ser de 13 a 14 km por litro. O i30 manual 2012. A gente já fez o teste de consumo. Se quiser, tá aí na descrição também, pra vocês conferirem. Então, o consumo desse carro, na prática aqui com a gente, sempre foi bom. Se vocês não têm esse consumo, sinceramente, eu não sei o porquê. Mas desse carro, eu só tenho a elogiar o consumo dele. Então, galera, foi isso. Esse foi o i30. Eu digo que vale a pena sim ter esse carro. Por tudo que eu apresentei pra vocês, pela faixa de preço, o custo do benefício dele é muito bom. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like. E se faltou alguma informação do i30, vai ter o nosso vídeo de avaliação do carro, que é um pouco diferente a pegada. Então, confiram mais informações no link da descrição, que é o vídeo da avaliação dele. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e deixe o like. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.